O governo da Noruega repassou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 50 milhões de dólares, o equivalente a 273 milhões de reais para ser destinado ao Fundo Amazônia. Essa é a maior doação anunciada neste ano. O fundo é administrado e gerido pelo PNDES, em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O Fundo Amazônia hoje é conhecido como o maior fundo de pagamento por resultados do mundo. Ele já era desde a sua criação em 2008 e continua sendo hoje. O que significa isso? O Brasil está recebendo doações de países, de instituições, por aquilo que ele já fez. Nós não estamos recebendo dinheiro para fazer alguma coisa, nós estamos sendo pagos por ter reduzido o desmatamento. O Fundo Amazônia prevê o apoio não reembolsável a ações de prevenção e combate ao desmatamento e de conservação e do uso sustentável da Amazônia legal. Até 20% dos recursos podem ser aplicados no combate ao desmatamento em outros biomas brasileiros, como o Pantanal e em outros países tropicais. O fundo já apoiou 111 projetos, em um investimento total que supera 2 bilhões de reais. As ações já beneficiaram 196 unidades de conservação, com mais de 74 milhões de hectares de áreas protegidas. O fundo também ajudou mais de 61 mil indígenas de 101 terras na Amazônia. Com os recursos, foram feitas 1.900 missões de fiscalização ambiental e produzidas 613 publicações científicas. Além da Noruega, outros países, como Alemanha e Reino Unido, também fazem parte do grupo de doadores internacionais do Fundo Amazônia. No ano passado, tivemos contribuições do Reino Unido, da Suíça. É uma pequena contribuição dos Estados Unidos, além das que já havia da Noruega. E estamos com um conjunto de países em negociações, interessados em ampliar as doações para o Fundo Amazônia.